Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Olha só, vamos para as nossas verificações bimestrais do quarto bimestre? Isso mesmo, nós estamos encerrando o nosso quarto bimestre do nosso ano letivo de 2020. Vocês já sabem, né? Um ano bem diferente dos demais, mas que nos possibilitou aprender coisas novas de diferentes formas, tá? A gente tem que deixar, levar isso em conta também, tá bom? As verificações já estão com vocês, né? Mas nós iremos resolvê-las juntos ao longo da semana. Não há necessidade de fazer tudo de uma vez, com correria e correr o risco de deixar passar alguma coisinha aí desapercebido, tá? Então, vamos fazer aquele combinado, pegar todo o material adequado, né? Todo o material necessário já esteja com ele em mãos. Procure um ambiente agradável, tranquilo, para que você possa realizar acompanhando a minha leitura e orientação e assim você realizar uma verificação bem feita, tá? Com capricho, com atenção, entregar a sua verificação e tirar aí o total que você pode conseguir, tá? Mesmo que você esteja fazendo em casa, com o auxílio aqui da minha orientação, com o auxílio de responsável em casa, é necessário que você tenha sim. Atenção, cuidar, fazer tudo de uma vez em mão, tá bom? Então, hoje, nessa videoaula, nós iremos realizar a nossa verificação filestral de língua portuguesa. Também com redação, tá? Na última folha, vocês têm aí a avaliação de redação, tá? Então, bora lá? Peguem o material, peguem a sua verificação e acompanhem aí, juntinho comigo, a realização dessa verificação bem-mestral de língua portuguesa, ok? Então, vamos lá, meus amores. Vamos começar nossas verificações bem-mestrais, hoje realizando nossa verificação bem-mestral de língua portuguesa, tá? Então, peguem o material e acompanhem aí comigo. Número 1. Nessa prova, eu inicio com um pequeno texto, que é uma resenha feita por um especialista, tá bom? Vocês falaram sobre isso, escreveram, né? Estudaram sobre isso em redação. Junto com língua portuguesa, nós vamos fazer aqui esse tipo de texto, tá? Analisar esse tipo de texto. Então, no número 1, eu quero que vocês leiam, né? O texto sobre o livro Futeboliada. Leiam o texto, mais de uma vez, se necessário for, se tiver alguma palavra que vocês desconhecem, né? Procurem no dicionário, algumas aqui foram criadas, né? Então, até tá explicando o porquê. Após a leitura do texto, nós vamos analisar o texto com as seguintes perguntas. Nós temos aqui perguntas sobre o texto de A a C. E depois continuamos no número 2, de A a C também, tá? Na letra A, eu quero saber quem é o autor do texto que você acabou de ler. Então, presta atenção, tá? Não é do livro. Eu quero saber o autor do texto. E que função ele exerce no jornal. Então, se a gente tá tratando desse tipo de texto, que tem essa função, né? Qual que é a função dele no jornal? Letra B. O texto escrito por Uriá Machado revela a opinião sobre o quê? Ele tá colocando ali a opinião sobre o quê? Letra C. A opinião do editor, o Uriá Machado, sobre o livro, é positiva? Então, por isso que é necessário fazer uma boa leitura. Justifique sua resposta com duas expressões que ele utiliza para se referir à obra. Então, se você considera sim, por exemplo, lá no texto vão ter trechos com expressões que indicam que o editor ali, o autor, achou positivo. Se você disser que não, também é a mesma coisa. Vai ter ali alguma expressão se referir na negatividade, né? Que o autor não gostou do livro, tá bom? Então, coloca em duas aí, né? É só colocar sim ou não, não. Número dois. Segundo o editor, a obra de José Santos faz referência a outra obra muito mais antiga. Ah, então ele faz uma comparação aí, né? De que obra se trata? Que obra é essa? Muito, muito, muito antiga que o autor tá se referindo a esse texto agora. Letra B. Qual é o assunto dessa obra? Ainda falando da obra antiga. E que personagens são famosos nessa história, segundo o Uriá Machado? Então, na hora de ler, vocês vão ver que tá se referindo a coisa, termos mais antigos, tá? Então, vocês coloquem aí. Continuando, agora a gente já mudou um pouquinho de assunto, tá? Não é mais analisando o texto. Agora, um pouco de gramática. Nós estudamos aí pronomes. Os pronomes pessoais do caso reto, do caso oblíquo, pronome de tratamento. Pronome processivo, indefinido, demonstrativo. Estudando um pouquinho sobre verbos, né? Não cobrei aqui na prova sujeito e predicado e oração. Foi o último assunto na videoaula, tá? A gente vai deixar pra rever isso melhor no ano seguinte. Então, vamos lá. Número 3. Substitua os termos destacados por pronomes adequados. Então, eu posso trocar Roberta por um pronome. Eu vou substituir, principalmente quando eu estou escrevendo um texto e eu não quero muito ficar. Roberta fez isso, Roberta fez aquilo, né? Então, essa é a função do pronome. Então, o que eu posso colocar? Coloca na linhazinha, no tracinho que eu coloquei aí, tá bom? Fernanda e Caio jogaram bolas. O ideal é que o pronome que você colocou ali, você faça a leitura desse pronome com o restante da frase. Deu certo, encaixou, então você tá correto. Número 4. Sublinhe. Agora vocês vão sublinhar. O que é sublinhar, turminha? Uma linha, né? Uma linha reta aí, um traço embaixo da palavra. Agora, prestem bastante atenção. Já falei isso com vocês em outras aulas. Às vezes eu peço uma coisa e vocês colocam outra. Eu peço pra poder circular, você sublinhe. Eu peço pra sublinhar, vocês circulam. Isso é passivo de perder ponto, tá? A gente não pode ficar assim, ah, vou considerar, vou considerar. Então, façam o que se pede da maneira correta, tá bom? Então, sublinhe, então, os pronomes oblíquos que aparecem nas frases abaixo. Nós temos aí letra A, letra B, letra C. Faça a leitura da frase e sublinhe o pronome oblíquo. Cinco, classifique os pronomes destacados nas frases abaixo em possessivo, demonstrativo ou indefinido. Então, leia a frase, veja a palavrinha, né? Que está destacada ou as palavrinhas e vocês vão classificá-las. Às vezes, em uma única frase, como o exemplo aqui, a letra A, tem duas palavrinhas, ó. Esta casa é nossa. Então, tem dois tipos de pronomes ali. Então, vocês vão colocar os dois. Pra esta e o outro pronome que se refere, né, a nossa, ok? A mesma coisa ali na letra D. Então, faça a leitura e depois coloquem aí nessa linha qual que é a classificação desse pronome. Número seis. Cite dois exemplos de verbos que pertencem a... Letra A. Primeira conjugação. Lembrando, todos aqueles terminados em... Não vou falar, então. Letra B. Segunda conjugação, todos aqueles verbos terminados em... E a terceira conjugação, todos os verbos que são terminados em... Aí, lembra aí, tá? E coloca dois exemplos aí pra mim. Número sete. Indique os tempos, tá? Os tempos verbais, vamos relembrar? Presente, passado e futuro. Melhor se você colocar pretérito no lugar de passado. Não precisa dizer qual o tipo de pretérito. Se é o perfeito, se é o imperfeito ou mais que perfeito. Se você classificar em pretérito, tá? Eu já vou considerar a sua questão. Então, indique os tempos em que os verbos presentes nas frases abaixo se encontram. Então, leia a frase, encontre o verbo, analise-o e coloque se é presente, pretérito ou futuro. Número oito. Na frase. Se eu comprasse esse jogo... E aí? O verbo destacado nessa frase está em qual modo? Nós temos três modos. Indicativo, subjuntivo e um imperativo. Cada um indica uma coisa. O que está na frase é comprasse se eu comprasse. Como será que está esse verbo? Em que modo será que esse verbo está? Bem tranquilo, né, turminha? Número nove. Complete as frases com os verbos entre parênteses no pretérito. Também não definir qual dos pretéritos, tá? Então, vamos lá. Eu. Aí lá, no parênteses, né, nós temos ali a palavrinha dançar. Então, eu quero que você, no pretérito, coloque esse verbo para que faça sentido nessa frase, tá? Eu, a minha música preferida, no pretérito. Ele, aí você vai colocar escrever várias cartas. Nós, aí você vai usar o verbo procurar por toda a lódia. Eles, sorrir, né? Você vai conjugar o verbo sorrir no pretérito. Durante, muito durante o jantar. Bom, depois faça a leitura para ver se fez sentido. Número dez e última. O texto abaixo é mais uma dica da mesma matéria. Complete as lacunas com os verbos entre parênteses no modo indicativo. Então, olha só. Da mesma forma que você fez em cima, você também vai fazer embaixo. Tem o verbo e você vai observar a palavrinha que está ao lado para você saber se você vai colocar no presente, no pretérito ou no futuro. Então, nós temos aí o verbo ser. E logo, em seguida, nós temos confiante. Então, nós vamos colocar aí para que faça sentido, tá? Não de maneira apavorada. Aí você tem que colocar agir, né? Só que fazendo sentido aí. Olhar nos olhos de quem fala como você. Não, bravo. Olha a palavra bravo. Depois temos tentar rir da situação. Isso mostra que você não... Aí aqui já te dá uma boa dica, tá? Isso mostra que você não está com medo. E o humor, às vezes, pode ajudar a diluir a situação. Aí, eu vou dar a mesma dica que eu dei ali em cima. Depois de colocar, leia esse pequeno trecho aí, todo e vê se faz sentido, tá bom? E aí, ao final, volte no início e observe se você não escreveu nada errado. Observe se você completou todas as perguntas aí, se você respondeu todas, se não deixou nada em branco, tá bom? Claro, preenche o cabeçalho devidamente e você pode guardar a sua prova junto com as demais e depois nós realizaremos as outras, ok? Redação. Vamos realizar a nossa verificação de redação. Nessa parte aqui, eu quero que vocês façam uma resenha crítica, tá? Vocês já fizeram isso no caderno, já fizeram isso como atividade avaliativa. Na provinha de língua portuguesa que vocês fizeram, também apresenta uma resenha, né? De um autor. Agora, vocês estão livres para fazer uma resenha de um filme que você considera o mais importante. Pode ser um que você assistiu recentemente ou pode ser um que você já assistiu há mais tempo, se você ainda lembra bem da história, tá? Pode ser de terror, pode ser de comédia, pode ser de aventura. Desde que esteja claro dentro da sua faixa etária que eu acredito que sim. Então, você vai fazer uma resenha desse filme, claro, colocando o título ali para mim, né? O nome do filme e relembrando algumas características, tá? Quando você vai fazer uma resenha, você não deve só falar se ele é bom, se ele é ruim, se gostou. Você tem que colocar pontos importantes do item para que o autor possa se interessar e entender do que você está falando, né? Você tem que colocar tópicos daquele livro, daquele filme, do que ele fala, sobre o que ele fala, de que forma ele conta, tá bom? Então, apresentar também comentários pessoais, claro, né? A sua opinião, porque se você é o autor da resenha, você deve sim expressar a sua opinião. Colocando, olha, o filme fala de uma história que aconteceu na selva, onde os animais ficaram revoltados, achei interessante aquela parte, porque falou bem sobre tal coisa e eu gosto de coisas assim, não gostei de tal parte porque não revelou nada para quem está assistindo, entendeu? Então, vocês falam de pontos, colocando opiniões de vocês. Fazer uma resenha crítica não é simplesmente não gostei por causa disso e disso, aí sim, você tem que falar. Ah, não gostei, o livro é estranho, o filme é estranho, não é isso, tá? Porém, tem um detalhe aqui, eu disse um que você considera super interessante, então, você vai me apresentar opiniões, aspectos positivos, porque você considerou interessante. Então, essa resenha, ela vai ser uma resenha com críticas positivas, tá bom? Então, letra bonita, letra legível, os aspectos importantes, o espaço que você tem é suficiente, tá bom? Então, faça o de vocês, coloquem junto com a prova de língua portuguesa, não é? E manda para a professora corrigir aí com muito carinho aí, quem sabe ela interessa por esse filme que você está colocando aí. Vamos ver se a sua resenha vai ser bem feita, vai ser também interessante quanto o filme, para que possa despertar curiosidade na gente para assistir, tá bom? Beijinho e depois a gente vai se encontrar para realizar a próxima verificação, ok?